Olá, curiosos do canal Game Consciência! Sou o Guilherme Castro e tenho mais um vídeo aqui pra você, dessa vez continuando a nossa série de Cities Skylines. E bora lá, pessoal. Seguinte, nesse episódio, eu tava fuçando aqui e descobri uma coisa muito legal. Bota legal nisso. Aqui, rapaz, olha aqui. Reconhece essa coisinha aqui? É a igreja da pampulha, meu cara. Se não bastasse, é essa igrejinha aqui que nós vamos colocá-la, que é exatamente nesse ponto, chegou a hora. E melhor do que isso, ela tá liberada. Então, a gente pode usufruir da sua beleza aqui nessa orla linda da pampulha, né? Inclusive, já tá tomando forma. Inclusive, não, a lagoa já tá em forma, né? A lagoa já tem forma de lagoa, isso é óbvio. Mas vamos lá. Vamos aqui assim. Região aqui, pode ser um pouquinho mais assim na beira. Depois eu tenho que colocar também um negócio meio... Ai. Entendi, não. Ok. Vamos ver se eu vou fazer umas curvinhas meio... Aê. A gente chega mais pra cá, sim. Isso aqui. Essas coisinhas. Ó, tem um pedaço meio doido aqui. Tem capivara, tem uns... É, o pessoal fala que tem jacaré. Tem uma história do jacaré na lagoa. Beleza. Ah, é, aqui tá bom. Beleza, já foi quase que metade da lagoa. A lagoa tem 20km, tá gente? 18km. Na verdade. Vamos puxar aqui, então... O ponto pra gente colocar a igrejinha. Dá pra mim colocar ela aqui? Dá, eu não sei se ela tem uma curva assim não. Eu queria ela bem aqui, assim, ó. Quer ver? Vamos ver se a gente consegue. Vai, vamos puxar isso aqui, assim. Aê, ó. Pode fazer um esquema, sim. A gente consegue colocar a pampulha aqui. Aê, amigão. Olha que bonito. Vamos tirar o print aqui, vai. Pra colocar como obra de arte, nossa. Beleza. Aqui, eu tenho que colocar, então... Vamos tirar? Eu não quero essa avenida. Aqui, ó. Aê. Caramba, eu tenho que olhar o atalho desse negócio. Eu vou colocar a saída por aqui, ó. Aê, ó. Eu quero um negócio assim. E aqui... Vai ser a mão preferencial. Caramba, o povo tá chegando aqui. Vamos puxar a água. E tá falando que falta eletricidade. Tá, vamos colocar casas aqui, ó. Não tem problema. A gente resolve esse esquema da eletricidade fácil. Enquanto isso, deixa eu ver como é que tá o esquema do pedestre. Ah, a gente pode colocar o esquema do pedestre aqui. Legal. Legal. A alameda do vale. Ah, acessível para 10 ciclistas. Ah, entendi. Será que eu posso colocar isso aqui? Vamos ver. Pode rolar tipo um calçadão. Eita, nós. Cuspi aqui no microfone. Caramba. Engraçado. Preview aqui. Meu travou. Ah, aqui. Ele coloca tipo um ponto que você não pode passar, ó. Legal. Vamos ver aqui. Tirar isso aqui que não faz muito sentido. Será que eu posso colocar zonas comerciais aqui? Ah, posso. Legal. Mas eu não sei se vale muito a pena. Se vale a pena correr esse risco. Eu acho que eu poderia colocar aqui, ó. Que pode ter tipo umas barraquinhas. Isso aí faria sentido. Aí ficaria legal, ó. Beleza. Vamos então para o que interessa nesse episódio. Que é o seguinte. Além disso, eu vou mostrar para vocês outra coisa super legal. Olha esse aqui, cara. Vai ter o Mineirão, velho. Vai ter o Mineirão. É o Maracanã, mas é o Mineirão. Pode falar. Legal, né? Vai ter o Mineirão. Vai ficar bem legal esse aqui. Então, vamos tentar melhorar. Ó, o trânsito aqui já está fluindo dos ônibus. Isso é bom. Vamos tentar popular aqui essa região. E aqui, ó. Acho que é mais ou menos nesse ponto aqui. Vem a que eu disse que era essa avenida. Mas, na verdade, é essa aqui que é a Flaming. E a gente pode colocar o nome nela. Então, vamos aqui, ó. Rua Magnópolis. Depois eu tenho que mudar o nome verdadeiro ali. Para vocês descobrirem. Mas vamos colocar a avenida que eu quero. Que eu quero uma avenida... Que é uma avenida bonita. Vamos ver. Qual a avenida bonita aqui que a gente tem. Não. Tem essa aqui com árvores. Decorativas. Acho que é uma avenida no meio. Avenida grande com grama. Com pista de ônibus. Legal. Mas não faz muito sentido pista de ônibus. Avenida grande. Estrada. Que é 50 também. Espera. Como é que é? Com duas pistas, uma faixa de grama decorativa e estacionamento. Uma estrada de quatro faixas com ciclovia. Suporta tráfego médio. Ah, entendi. Essa aqui tem ciclovia. Tráfego médio. Ah, entendi. A gente pode colocar ciclovia. Legal. Vamos puxar então essa avenida. Ah, eu vou colocar essa aqui. Vamos colocar ela com umas irregularidades diferentes. Deixa eu ver aqui no meu mapa. Ela é isso aqui mesmo. Ela vem desse pedacinho aqui. Então vamos puxar a nossa avenida flaming. Ela vem aqui assim, ó. E ela vai cair mais ou menos aqui nesse ponto, ó. Entendi. O cara não gostou uma avenida ali perto, não. Eita. Boa. Caiu a avenida aqui. Certo. Certo. Peraí. Caramba. É uma avenida assim mesmo? Acho que isso aqui vai ficar meio pesado, não vai não? Peraí. Ela tem estacionamento ainda? Pô, é sério? E estacionamento. E estacionamento. Uau. Acho que ela não vai conseguir suportar o tráfego aqui, não. Talvez não, né? Tá. Qualquer coisa a gente muda. Essa área aqui vai ser uma área comercial. Então vamos zoneá-la aqui com uma área comercial. Primeiro eu tenho que ver se tem passando água aqui. Tá passando água. Vamos terminar de colocar água aqui. Puxar água daqui. Aqui já tem. E vem água por aqui também. Pode puxar água assim? Pode. Legal. Beleza. Aqui já tem. Vamos liberar. E... Não. Liberar ainda não. Porque eu quero determinar o tipo de coisa que vai rolar aqui. Aqui vocês vão sacar. Aqui não. Aí. Aqui a gente vai ter que tirar essa rede de energia. Mas vocês vão sacar o que vai rolar aqui. Eu vou criar um distrito. Bem pequeno aqui. Eu quero esse distrito desse tamanho. Aqui. Bem assim. Beleza. O que vai ser isso aqui? Esse aqui vai ser um distrito de lazer. Que é o que a gente vai chamar. O distrito aí do... Da avenida Fleming. Vamos soltar. E vamos terminar de... Colocar as nossas casinhas aqui. Ela é desse tipo? Vai. Vamos colocar aqui assim. Teria que aumentar isso aqui, né? Vamos lá. Vamos colocar assim. Preparar a nossa curva mais ou menos aqui. E puxa aqui. Legal. Esqueminha de árvore fica legal. Dá um conceito diferente. As ruas com árvores. Ali vai ficar sem energia, pelo visto. E aqui já engata aqui. Ó, rapaz. Avenida com árvore é legal. E vamos colocar aqui o restante do nosso zoneamento aqui. Do nosso... Da nosso. Do nosso zoneamento. Deixa eu tirar aqui a tinta. Porque aqui eu não quero nada. Beleza. Legal isso aqui. Aí, eu acho que eu posso olhar aqui a questão da zona. Para que a gente tenha que definir os esquemas aqui, ó. Na verdade, é esse aqui, ó. Praça. Olive. Políticas. Planejamento da cidade. Entusiastas de pequenos negócios. Planejamento industrial. Aí, entendi. Incintivo ao ciclismo. É legal. Residência de alta tecnologia. Eu vou fazer isso para outra coisa. O banimento desse aqui. Legal. Esse aqui é legal. Vamos liberar. E eu tenho que estender a nossa pampulha aqui, ó. Pampulhinha. Você vai tirar isso aqui. Até aqui, assim. E a pampulha termina aqui, ó. Vai chegar nesse ponto, ó. Beleza. Aqui. Aqui a pampulha também. Zona residencial. E a gente vai preencher essa zona residencial aqui. Beleza. Pampulha. Isso aqui é tudo um bairro, né? Na verdade, é a lagoa inteira que é a pampulha. Beleza. Tá chegando o povo. Diminuindo um pouquinho alguns cantos. Vamos ver como é que é esse terreno. Game Station. Vou botar mais um pouquinho aqui de velocidade. Outro Game Station. Beleza. Legal. Legal isso aqui, ó. Tá movimentado. A indústria também. E vamos continuando o nosso ponto. Deixa eu tirar. Isso aqui, ó. Aqui não tem necessidade disso, né? Aqui tá zoneável. E vamos chegar com a rua até esse ponto. Deixa eu ver. Talvez você venha até aqui, né? Vem aqui uma coisa assim. Talvez aqui poderia colocar um parque. Um... Isso aqui. Aí podemos colocar. Legal. Isso aqui também tem mais um outro esquema. Pode fazer isso aqui assim. Eu poderia voltar aqui, né? Eu poderia sair lá. Poderia sair aqui. Não tem problema não. Vamos terminar de zonear aqui. Isso aqui não. Isso aqui é só a área residencial. Pra gente não confundir. Beleza. Bonito. Ali eu posso fazer tipo uma galera... Um esquema meio florido. Aqui tem uma saída da avenida. Pra atravessar pro outro canto. Aqui pode ter outra também. E aqui, ó. Aqui já tá formando. Aqui a gente precisa terminar esse outro ponto. Essa lixeira aqui. Eu queria, na verdade, era tirar ela. Mas eu tenho que esperar esvaziar. E eu sempre esqueço. Porque eu tô querendo dar upgrade nessa avenida. Cara, e que ônibus bonito que é esse, né? Olha isso. Pera aí. Detalhes da linha. Eu consigo ter a visão do ônibus? Seguir. Acho que eu conseguiria ver. Uau, ônibus bonito, velho. Ô, rapá. Quase que ele vira, hein? Aí ele vai chegar ali. Pista exclusiva de ônibus. Voltando no móvel. Pera aí. Legal. Beleza. Rapaz, que legal, hein? O ônibus tá funcionando. Vamos dar uma passeada aqui. Veio, parou aqui. Ninguém fez nada. Aí ele pode... Vai até o final. Pô, velho. O cara vai parando em todos os pontos. Beleza. Ó, vai. É isso aí que eu não entendi. Essa curva meio doida aqui. Uau. Rapaz, que legal. Ó, o cara trabalha aqui. Ah, legal. Ele trabalha aqui. Bom que a gente já descobriu que tem gente que trabalha nesses pontos aqui. Ah, beleza. Legal. Muito bom saber isso aí. Vamos lá. Daqui a pouco a galera deve chegar também nesses pontos. Tem tudo a residência aqui. Ainda a demanda tá pouca. Aqui tem bastante estacionamento. Legal. Vamos continuar, então, nossa região aqui. Eu quero terminar isso aqui. Vamos fazer mais. Uma avenida principal ali. Eu não sei se tem essa avenida. É, não tem. Tem uma avenida aqui. Não, essa avenida pra cá não tem. É só a Flaming que é a principal. Que já é essa aqui direto. Ah, peraí. A Carlos Luz é essa. Hum, entendi. Aqui já não tem mais nada. Porque aqui é muito vago, sabe? Que os quarteirões são bem grandes. E tem umas casas legais. Mas o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou... Deixa eu abaixar um pouquinho o som. Agora que eu fui perceber que o som tá alto, né? Mas aqui... A nossa pampulha. Aqui é a pampulha. Políticas. A gente vai colocar, então, ela pra ser... Ah... Transporte público. Não. Impostos. Beleza. Começou a brincadeira. Especializada em lazer. Não. Beleza. Planejamento da cidade. Incentivo ao ciclismo. Residências de alta tecnologia. Cidade velha. Apenas moradores... Ah... Legal, hein? Interessante isso aqui. Mas eu acho que usar a bicicleta é melhor. E banimento de prédios elevados. Porque aqui não tem prédio, né? Aqui só tem... Olha só as casas. Já mudando, olha. Rapaz, olha. Que beleza. As casas todas dando upgrade aqui. E também... Eu acho que o valor aqui deve aumentar. Vamos ver. O valor aqui vai começar a aumentar. E o bairro começa a ficar chique. E caro. Legal, né? Legal. Bem legal mesmo. Aí a gente vai continuando dando a volta. A galera ainda não vai gostar muito por causa desses esquemas. Mas vamos dar uma olhada no trânsito. Realmente algo está me incomodando que é esse trânsito aqui. Aqui tem um esquema de ônibus, né? Preferencial. E aqui tem um comércio. Talvez esse comércio que deve estar afogando esse trânsito. Talvez eu teria que fazer um viaduto para isso fazer sentido. Ou então uma rotatória. Uma rotatória aqui seria bem legal. De fato, seria bem legal uma rotatória aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer essa rotatória então? Vamos lá. Enquanto essa cidade vai evoluindo, a demanda comercial está aumentando. Vamos tentar fazer essa rotatória aqui. Vai. Aqui. Corta, corta e corta. Corta aqui e corta aqui. Beleza. Como é que vai funcionar a rotatória? A gente tem que basear em uma já existente. Parada aqui, essa aqui. Não. Teria que arrumar umas rotatórias meio prontas, né? Tá. Vamos ver se eu consigo fazer um esquema meio aqui, né? Eu tenho que deletar algumas coisas. E eu não vou gostar disso. Aqui, ó. Se eu for ter que fazer aqui... Não, mais pra cá, né? Se eu fizer aqui, eu tenho que deletar essa avenida e aquela. Só isso. Então, beleza. Dá pra deletar aqui. Isso aqui eu não consigo? Ah, acho que ele deve desconstruir aos poucos. Isso aqui também, ó. Quer ver? Espaço usado? Mas não tem nada demais aqui. Ah, é porque o prédio já fica aqui. Entendi. Saquei. Vamos lá. Acho que dá pra usar aqui. Íngreme espaço usado. Na verdade, o que eu quero é só a rotatória. Só esse círculo aqui. Beleza. É só o círculo. Boa. Aí a gente vem aqui, ó. E tira isso. Beleza. E aqui, a gente vai dar o upgrade pra uma avenida um pouquinho maior. Que vai ser essa aqui, ó. Ó, rapaz. Tem o esquema de monotrilho. Legal. Interessantes. Vamos aqui dar o upgrade nisso aqui. E pode até colocar uma coisinha aqui no meio. Aí, isso aqui. A gente já puxa daqui pra cá. Mais pra cá, não. Então, eu vou botar reto. Talvez reto era mais negócio. E isso aqui pra cá. Vocês vão sacar o que vai rolar nisso aqui, ó. Aqui eu coloquei errado, propositalmente. Beleza? Não. Aqui, isso. Agora tá certo. Beleza. Rotatória. A gente vai puxar essa avenida com grama e ônibus. Com grama e ônibus. Talvez seja aqui, hein. Uau. Com grama e ônibus é você. Não, não é você. Ué, cara. Estou perdido. Tá, você tá aqui. Aqui. Aí, rotatória. O que uma rotatória não faz, né? Agora aqui, a gente já vem pra grama. Vai, puxa aqui, gramado. Espaço usado. Tá, e se eu vier do outro lado, você deixa? Você não quer deixar, né? Tá, e se eu ligar a avenida aqui, ó. Curtinho assim. Tá, então vamos puxar disso aqui pra cá. Sim. Legal. E se eu puxar daqui pra cá, talvez eu tenha que tirar isso, né? Você não vai deixar eu puxar assim. Aí, agora a gente pode dar o upgrade. Aquele, aquela, aquela sacada marota. Que é assim, ó. Aí você vem aqui, ó. E aí, entendi. O que que tá o problema, né? Então, vamos tentar usar a ferramenta Move It. Vamos lá. Aqui. Ué. Quero ponto. Isso. Uou. Que loucura que foi essa, meu caro. Meu caro Watson. Caramba, que doideira que rolou aqui. Queria que você só fizesse isso. Aí. Vamos ver se a gente consegue dar o upgrade. Aí, agora sim, ó. Então, agora a gente pode até movê-la direito. Meio que assim. E você vem pra cá mais um pouquinho. É, pode ser assim. Não fica tão ruim. E você, a gente puxa um pouquinho mais. Caramba. Não dá pra entender o que que esse jogo faz. Às vezes, não. Tá, e agora a gente puxa essa avenida ali. Ela vai ser uma avenida assim, ó. Isso aqui. Boa. Isso aqui mesmo. Era uma rotatória que eu queria. E a gente já vem dando upgrade nesse pedaço aqui, ó. Vamos lá. Que não vai ter como. Que a gente pode dar esse upgrade. Até aqui. Aqui. Por que você não quer deixar? Porque esse aqui é um jardim japonês. Então, se eu mover você pra cá. Agora você me deixa dar o upgrade aqui. Isso aí, rapaz. E vamos colocar os nossos comércios aqui. Beleza. Agora tem como. Aí. Boa. Aqui também. Isso aí, ó. Agora fica legal. Agora fica com cara de... De trânsito. Aqui tem... Não, velho. Essa rotatória não precisa disso. Vai ter que modificar isso aqui, então. Vamos lá. Talvez... Vamos lá. Isso aqui não precisa de sinal, velho. Porque olha só. Vamos tirar o sinal aqui. Beleza. E a gente vai modificar esse trânsito todo aqui. Senão, isso aqui vai ficar parado. Beleza. Vamos modificar essas faixas. Como é que vai funcionar? Ó. Aqui. Você só pode... Virar para a direita. Essa aqui também, ó. Legal. Essa aqui só pode... Virar para a direita. Beleza. Aí ficou meio a meio. E como essa aqui eu vou usar duas faixas. Ah, rapaz. Achei um erro aqui. Pera aí que eu acho que eu achei um erro. Um erro muito grotesco, por sinal. Espaço não pode ser modernizado. Caramba, por que você não pode? Por que você não quer ser modernizado? Caramba, custei a mexer no negócio. Quando eu consegui, ele não me deixou. E a vontade de usar o Ctrl C é imensa. Não tem problema, não. A gente burla o jogo aqui, ó. Aqui. Ah, cara. Ele não quer deixar. Vamos ver o move it aqui, então. Caramba, o jogo está travando. Não entendi essa. Aê. Boa, meu caro. Legal. Legal esse aqui, hein. Essa rotatória ficou bem interessante. O fluxo nosso melhorou. Mas aí eu tenho que... Eu teria que ter como copiar, né? Mas então, ó. Já melhoramos a rotatória. Cresceu um pouco a cidade. 12 mil habitantes. Está chovendo. Demanda industrial subindo aqui também. Temos essa região. Está melhorando. Temos a igrejinha. É... Falta água ali. Falta água. Nesse pedaço. Mas então é isso aí, gente. Correções algumas. Umas 340 mil. Vamos juntar para a gente construir o nosso estádio aqui. Aproveite no próximo episódio. Eu já devo fazer isso. Então, não se esqueça de se inscrever no canal já não inscrito. Like, feedback nos comentários. Dicas construtivas de mods que eu poderia usar. Entre eles mods para a gente adicionar outras coisas. Vai ser muito bem-vindo, beleza? Vou ficando por aqui, então. Um abraço para você. Até o próximo episódio. E é isso aí. Tchau, tchau.